Vou bairro Mecê Mano, pô Isso aqui eu to com uma bala Quer varar de SMG mas é idiota Mano, isso aqui eu to com uma bala André , você tá ligado? A partir do termite O que é que você não vê que eu tenho na zona? O cara tá com dele aí, não fala. GG, pai. É pra lá. Tá onde você deu? É larga, hein? Tem montanha. Eu tô no pistol chefe, nem imagina, recua, pard. Mato o ash. Ah, como eu não matei, mano. Nossa, eu ia matar, Eduardo. Cara, tira a cara. Não precisa ganhar, mano. Quero ocupar minha secundária, velho. Os inimigos acharam uma bomba, proteja-la. Daí ele te veio da escada, tá? Tem certeza? Acho que veio. Mano, não te viu, velho. Vai entrar aí, vai entrar aí na porta. Fica parado. Fica parado, mano. Ele me viu, né, mano? Caiu, caiu. Só segura, Eduardo. Boa! Caralho, mano. Eu jurava que o cara não me viu, mano. Nossa, eu acertei smoke, mano. Que sorte. Tá. Tá. Tá, tá fazendo a segunda bomba, velho. Entrou bomba. Boa. Tem bomba já, velho. Um aliado restante. Um aliado restante. Um aliado restante. Não dá pra eu sair no ping 2. Calma aí, calma aí, calma aí. Atrás da mesa, atrás da mesa. Mirando em você. Tom bug. Boa, Eduardo. Ó, a gente também. Nossa, minha câmera solta pela escada, hein. Tem escada, tem escada. Passou aí, Eduardo. Já tá avançado aí, Eduardo. Esse cara tocou tiro, viu? Ah, a porta aqui em cima tá quebrada também. Ah, no spot. Um ali que eu coloco. Ah, foi mal o Heg. Matei o Heg. Foi mal. Mano, tem um cara aqui comigo, no bombo. Tem um cara aqui. Alguém tem drone? Alguém tem drone? Ele veio igual de Grona. Tem um cara aqui em cima da amarela, tá? Tem um cara aqui em cima da amarela, tem um cara. Em cima da amarela tem um cara. Em cima da amarela tem um cara. Aham. Sim, sim. Não, não em cima aí no corredorzinho, mano. Eu não consigo. Mano, tem uns três aí. Tem, 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 tem. Nossa, velho! Pô, matou, matou. Aeeeee! Ficou pra matar o chão, velho. Ai, caralho. Abre, abre. Tem um dragão, e um... um outro. Voaram quatro, cinco, quatro. Fica pra onde? A direita, a esquerda? Tô morto. Tem mais um? Tô recolgando. Tem a IP? Dá pra escutar? Não sei, velho. Acho que tem pra cá sim, tem pra cá sim. Acho que tá pouco. Os dois tão aqui, velho. Vem comigo aqui. Aonde ficam? É aqui na porta do bongo. Porta do bongo. Nossa. Deitei, deitei. Se roubar... Tá fudido. Tá fudido. Sem querer, olha que eu tenho. É, sem querer é o meu ovo. Eu falei, deitei, eu falei, deitei. Eu falei, deitei. Passei a calma ainda. É. É.